Estamos todos diferentes e temos que respeitar cada diferença. Vejo no PT aquela vontade de pessoas como eu ter vontade de mudar. A gente sabe que poderia e pode ainda ser feito muito mais. Tenho muito medo de tudo isso que está acontecendo no Brasil, da gente voltar a ter um retrocesso de pobre não sonhava. O pobre hoje sonha. Vote PT. Vote 13. O pobre hoje é um retrocesso.